Ferrari critica a ação da FIA contra a Mercedes e também anuncia a data do carro e dá um pouquinho do vislumbre do que podemos esperar para 2024. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. A Ayrton Senna, uma jornada interativa ainda está em promoção, você pode adquirir aí embaixo, muita gente está comprando todos os dias, aparece aqui pra mim. E tem também vários outros produtos que o pessoal também está adquirindo, aí na descrição, produtos selecionados pra você de Fórmula 1. Se você tiver alguma coisa pesquisando, mas preciso que não seja de Fórmula 1, tem o link geral da Amazon também. Toda vez que você for comprar na Amazon, usa esse link, você vai estar me ajudando também. E além disso, tem a nossa parceira de jogos, a Instant Gaming, que também está agora sorteando um Steam Deck OLED. Então se você tem essa vontade de ter um Steam Deck, entre nessa promoção, nesse giveaway e compre também seus jogos pelo link na descrição. A Ferrari se tornou a primeira equipe da Fórmula 1 a anunciar a data de lançamento do seu carro pra temporada 2024, optando por revelar o novo equipamento, que é o tal do 676, no dia 13 de fevereiro. Frederico Facer, o chefe da equipe, compartilhou a informação durante um evento de mídia lá em Maranelo, explicando que a escolha da data, na véspera dos dias dos namorados, permitirá que a equipe tenha um dia adicional antes dos testes de pré-temporada. Ele até brincou com a escolha da data, mencionando o desafio que é apertado de preparação pros testes e sugerindo que outras equipes poderiam optar pelo dia 14 pros seus lançamentos, o que deve acontecer mesmo, historicamente a gente vê que sempre tem a galera que deixa pra um ou dois dias depois da Ferrari. No entanto, Facer também enfatizou que a Ferrari não tinha outra opção devido à proximidade dos testes do Bahrein. O lançamento do SF23 gerou grandes expectativas nesse ano, com a esperança de que corrigiria as falhas do carro de 2022 e representaria um desafio mais forte no campeonato. Só que nós vimos a Red Bull vencer a maioria das corridas, com o Sainz sendo o ponto fora da curva, vencendo em Singapura. O chefão da Ferrari reconhece o erro de criar essas expectativas elevadas e não fez promessas pra 2024, ou seja, já está com o pezinho um pouquinho mais atrás pra evitar aquelas decepções e até mesmo as piadas que o pessoal tende a fazer com quem promete demais. Vocês lembram da Mercedes no início do ano, né? Colocando o meme de que todo mundo ia ficar espantado com o carro e tal, e deu no que deu. Mas Vassour também destacou a importância de se concentrar no trabalho e evitou fazer promessas, ressaltou que o verdadeiro presente pros fãs será entregue em março, com base no desempenho do carro, e não em promessas de Natal. Outro ponto importante é que a Ferrari mostrou uma melhora na segunda metade, com a vitória do Sainz, inclusive, cinco poles e cinco pódios. Mesmo tendo perdido pra Mercedes na disputa pelo segundo lugar no campeonato de construtores por três pontos, o Vassour ainda vê como positiva essa recuperação da equipe, expressou orgulho pela reação ao longo da temporada e destacou também a colaboração eficaz do grupo. E a informação mais importante de todas é que Vassour confirmou que o carro da Ferrari será cerca de 95% novo. O que é curioso, já que a mesma Ferrari falou que o carro vai ser um mix de coisas novas, de ideias, conceitos que já vimos em outras equipes, e uma continuação também de alguns conceitos da própria Ferrari, ou seja, você pensa em algo 50-50, 60-40, talvez um 70-30, mas falar que 95% do carro será novo já me cheira a uma mudança de planos um tanto quanto drástica. De qualquer forma, isso pode ser muito bom ou muito ruim. Pode ser que a gente tenha um carro da Ferrari muito rápido por conta dessas mudanças, ou um carro que não atenda às expectativas justamente por conta dessas mudanças. Tudo isso a gente só vai saber quando começar a temporada lá no Bahrein, ou talvez já na pré-temporada. A pré-temporada dá pra ver muita coisa. O pessoal tende a falar que não dá pra ver nada, mas sim, dá pra ver muita coisa em pré-temporada, tanto é que toda pré-temporada a gente fala aqui mais ou menos a ordem do grid e acerta 90% do que vai ser. Mas não para por aí. Nessa mesma reunião, Frederic Fasser também criticou fortemente a FIA em relação à investigação envolvendo Toto Wolff e Suzy Wolff, classificando o caso como vergonhoso para o esporte e para a Fórmula 1. Ele defendeu a opinião de que o caso deveria ter sido tratado de forma privada ao invés de ser exposto publicamente. A gente tem que lembrar que no início do mês, a FIA anunciou que o departamento de conformidade estava investigando um possível conflito de interesse do casal, já que Toto Wolff é chefe da Mercedes e a Suzy é diretora da F1 Academy para a FON, e a investigação seria justamente se estava tendo troca de informações confidenciais, o que colocou também mais uma vez em dúvida as informações que o Wolff estava recebendo no ano passado sobre carro da Red Bull, sobre upgrades que ainda nem tinham sido anunciados e ele já sabia de mudança de regulamento, aquela coisa toda. E na época a gente deve lembrar que quem foi colocada no paredão foi a amiga do Wolff que trabalhou na Mercedes, era braço direito dele e foi trabalhar na FIA, curiosamente depois não renovaram o contrato dela. Mas nesse caso, após as outras nove equipes se manifestarem publicamente contra a FIA, negando que tivessem denunciado o casal, a federação abandonou a investigação 48 horas depois, alegando estar satisfeita com o processo para evitar a divulgação não autorizada de informações confidenciais. Só que o casal Wolff também criticou a FIA, afirmando que a reputação deles foi prejudicada pela mediatização do caso, inclusive tem uma promessa aí da Mercedes de levar isso para os tribunais. O Vassour considera a saga bastante vergonhosa e desnecessária, argumentando que o caso deveria ter sido mantido em âmbito privado desde o início, e ele expressou sua preocupação com o desenvolvimento e suas possíveis implicações na já frágil relação, entre FIA e FON. Vamos fazer um parênteses aqui, FIA e FON brigam há anos, porque as equipes querem ter mais independência e também a própria Fórmula 1, que a FON é a Fórmula 1 Management, quer ter mais independência. Então a FON se juntou às equipes e eles estão indo para um lado, enquanto a FIA geralmente puxa para outro. E não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez que isso acontece ao longo da história. Por várias vezes equipes F1 brigaram com a FIA, então não é nenhuma novidade. O chefão da Ferrari acredita que a história começou de maneira inadequada, até porque veio de uma revista, e que a FIA deveria ter usado o período entre o primeiro e o segundo anúncio para investigar, evitando conclusões precipitadas. Só que apesar dos desdobramentos negativos, Vassar também observou um ponto positivo, a união das dez equipes em um mesmo tópico, algo incomum na Fórmula 1, destacando inclusive que mesmo após um incidente as equipes conseguiram agir em conjunto, ressaltando que foi a primeira vez que tomaram uma posição unificada dessa natureza. Ou seja, tem positivos no meio de todo o caos que nós vimos. O Vassoura até brinca também, se você olhar a fonte aí na descrição, que até a Red Bull ficou do lado da Mercedes, ele fala isso num tom de brincadeira, rindo, ele é amigo ali do Wolf e também do Horner. Mas para você ver como as coisas ficaram num nível tão absurdo que até os grandes rivais saíram em defesa da Mercedes. É isso, vamos ver o que acontece, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre toda essa brincadeira da Ferrari, o carro novo, as promessas ou não promessas, também essa questão da união das equipes. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. e entra nos links da Amazon da Instant Gaming aí nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!